Olá meu amigo e olá minha amiga, tudo bem? Aqui é o Gé sobre todas as plantas, estou fazendo aqui esse vídeo para você para mostrar para você o acompanhamento pessoal da nossa pata de elefante que eu fiz de uma forma de maneira errada e eu acabei perdendo uma quantidade muito grande de pata de elefante então eu vou recomendar a vocês, vocês não plantem ela em bandeja quando você for plantar a sua pata de elefante, plante ela no chão e guata ali na direção do meu dedo parecendo capim, ali são tudo patas de elefante então plante ela no chão que ela dará uma quantidade de 90% de germinação e aqui eu perdi uma quantidade muito grande dessa linda planta e eu estou mostrando para você que não é viável você plantar elas diretamente assim em bandeja se eu tivesse plantado ela no chão, com certeza ela tinha aproveitado bem melhor aí eu vou fazer outro vídeo para você de maneira correta como você fazer a sua sementeira de pata de elefante, ok? então tem um forte abraço para você, fica com Deus e continua dando um like e inscrevendo no nosso canal forte abraço, fica com Deus